Esses piseiros não, vai você se divertir, deixa ele na casinha dele quietinho, tá? Beleza? Ó, e lembra que a gente, no comecinho do programa, eu falei que a gente vai linkar tudo que é ligado à rede social. Falamos sobre a música da Ana Castela, falamos sobre segurança nas redes sociais e hoje a gente vai continuar falando sobre rede social. Quando a gente fala em rede social, sabe qual que são as principais reclamações? Hã? Você que usa o seu aí profissionalmente, sabia? Você quer vender muito mais, não é? Aí você vai ficar postando, se ficar postando, se ficar postando e não ficar vendo o resultado, dá um desespero. E cai naquele resultado que o Di falou assim. Às vezes a gente até é atrapalhado com os próprios algoritmos do Instagram, é difícil. Só que o segredo não é apenas no número, gente, de postagens que você faz e na frequência de publicações do conteúdo, mas é a estratégia que você tá trilhando pra você. Olha que assunto bacana. E a gente vai falar sobre esse assunto, sobre a estratégia, daquilo que você ama fazer, dessa forma de comunicação do seu produto, da sua alma, com a nossa estrategista digital, a Michele Oliveira. Seja bem-vinda, Mi. Linda, primeira vez. Arrebentando. Olha, amiga, o nosso grupo do WhatsApp. Valeu, hein? Você viu? Verdinha. Vamos amadurecer esse assunto, Dona Ami. Seja bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada. Quanto tempo, Mijana, como estrategista, estrategie? Estrategie de conteúdo. Estrategie, é, de conteúdo. Me conta, quanto tempo já? Há mais ou menos três anos como estrategista, trabalhando no digital. E muito bacana, né? É porque a gente vivencia isso hoje, né? Ainda mais quando a gente fala de negócios, né? Não é quando a gente fala de negócios, de ser lucrativo para todo mundo de casa também. Então, esse é o nosso assunto de hoje, gente. Seja bem-vinda a esse assunto, tudo hoje ligado à rede social. E a gente vai começar com os nossos assuntos, para vocês ficarem inteirados e inteiradas. Pode colocar? Você que está chegando aqui no programa agora, seja bem-vindo. O nosso assunto é estratégias digitais. Eu já começo sempre com pergunta, que é nosso, para a gente esquentar nosso relacionamento. Como que a gente pode trabalhar, Amir, as estratégias digitais no meu negócio, no seu negócio ou no negócio de todo mundo? Então, a estratégia digital em si, ela foi feita para direcionar, né? Ela te direciona, ela te dá o caminho. É o que eu falo, ela é o projeto arquitetônico da sua casa. Então, não tem como você começar a construir uma casa sem você ter um projeto. Então, é a mesma coisa no digital. Você tem que ter uma estratégia para tudo que você for começar, para tudo que você for direcionar. Eu sempre digo que é bom começar com a ajuda, com pessoas que entendem, que já trilharam esse caminho, já passaram por poucas e boas para dizer, não, isso não funciona, isso funciona. É não tropeçar em pedras, é desviá-las dela, né? Exatamente. Com estratégia, fica muito mais fácil. Sim, e é o que a estratégia faz. Ela vai te direcionar, vai estudar o seu público, vai estudar a sua empresa, o seu negócio e vai dizer aonde o seu público está, para você, de fato, vender, né? Não só postar, postar, postar. Postar, postar infinitamente. Mais telinhas, coloca aí, produção, vai me dizendo quantas tem para eu já ajudar aqui vocês de casa a saber qual é o nosso assunto. Qual que é a importância de definir o público-alvo também, isso é legal, né? Sim, a gente precisa definir para vender, de fato, né? Vender. Eu sempre uso o exemplo assim, a gente pega, por exemplo, uma loja de um shopping e uma loja de um bairro. Aí, a loja do bairro, ela vai lá e se espelha naquela loja do shopping e começa a postar. Porém, quem é o público da loja de bairro, né? Quem vai comprar? É o mesmo público? É os moradores, não. São os moradores do bairro. Exatamente. Então, assim, através da estratégia, a gente vai saber aonde está o seu público, quem quer o seu perfil, como a gente vai conversar com ele, de qual forma, como a gente vai atingir, para realizar a venda em si, que é o mais interessante. A outra, o que a outra tela nos fala? Menina, nós temos uma tela aqui bem, nossa, a gente tem vários exemplos, hein? De qual isso é estratégia, amiga? Já vi o que não tem estratégia, já vi o que tem estratégia. Já vi. Ó, por exemplo, a primeira imagem ali, né? Por mais que você não... A primeira e a segunda, vamos falar. Por mais que você não tenha uma modelo, ou que você não se sinta à vontade para tirar a foto, né? No espelho e tal, dá para a gente montar um ambiente favorável, né? Veja como as duas imagens ali se conversam. A primeira no manequim, tirada assim, sem muito ângulo. Olha a segunda, bem organizada, num ambiente bonito. Porque o Instagram é um lugar que a gente tem que gerar desejo, né? A gente é visual, não adianta. Exatamente, ou você soluciona o problema, ou você gera desejo. E você fica comigo, porque a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, você vai me mostrar o resultado do que deu certo no nosso terceiro ali. Ótimo. E a gente vai e volta rapidinho, fica com a gente.